Tá foda, né? Caramba, puxa, não é isso aqui? Qual que era isso? Vamos, gente, pode. Sempre que me chorarão É o que meus olhos nunca seguem Pra que a vida nos te peguem Laram-se as águas do meu campo Laram-se a dor que chora Laram-se as águas do meu campo Laram-se os calvos do pecado E das redenções me ignoro Pego segundo e sem preguiça Antes pecador imediato De meia-no-se o lado Pego dentro da sua vermelha 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 Láve-se nas águas do meu pranto A pureza do pichoto Águas de pálsamo sagrado Láve-se nos cálculos do cretado E das redenções que imploro Terpo sem pudor e sem preguiça Antes de cegador, me perdiar Me perdi a dor de seu lado Mestre da soberba e da missão Terpenho traidor Que leva a minha missão Meu Redentor a pelejar O meu Salvador virá montado O selado frágil da justiça E da minha missão Ainda aí de chorar O selado O selado O selado Obrigado.